Boa noite, sejam muito bem-vindos. Esta noite, frente a frente, dois homens que têm trocado algumas acusações nos últimos dois anos, mas que nunca estiveram frente a frente a caminho das legislativas. Esta noite, pela primeira vez, frente a frente, Luís Montenegro, presidente do PSD, e André Ventura, presidente do Chega, boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos a este debate. Dito o sorteio, que comece por si, Luís Montenegro, já lhe fizeram a pergunta, eu já lhe fiz a pergunta, e para evitar equívocos de uma vez por todas, faço-lhe a pergunta de uma forma muito mais clara. Com vitória do PS, sem maioria, deixa os socialistas governarem o país, se for essa a possibilidade, sim ou não? É muito simples. Bom, muito boa noite. Antes de responder diretamente a essa pergunta, permita-me que faça um enquadramento que é necessário. Eu já tive a ocasião de dizer várias vezes que governarei-se a vencer as eleições e que não farei nenhum entendimento político com o Chega. Já tive até a ocasião de dizer que não é não, e portanto não vale a pena insistirem com essa pergunta, e quero hoje aproveitar para deixar isso ainda mais claro. Por três razões fundamentalmente. Mas já vamos ao Chega, eu queria lhe perguntar do PS. Mas é que as coisas estão relacionadas. Em primeiro lugar, porque nós temos instituições partidárias diferentes, com princípios diferentes. E por uma questão de princípio, o PSD nunca alinhará com o entendimento político, com alguém que tem políticas, opiniões, muitas vezes xenófobas, racistas, populistas, excessivamente demagógicas. Uma segunda razão por uma questão de deficiência política. Porque o doutor André Ventura utiliza muitas vezes uma linguagem que não se compadece com aquilo que são os nossos princípios. Não se compadece com aquilo que é a minha forma de estar na política. Ainda ontem, teve a ocasião de dizer que o Partido Social Democrata era uma prostituta política. Já vamos debater isso mesmo com ele, que está aqui para justificar isso mesmo. Isto não é uma linguagem própria, isto é mesmo o grau zero da política. Eu não aceito isto, eu não pactuo com esta linguagem. E em terceiro lugar, a campanha eleitoral tem sido, ou esta pré-campanha eleitoral, muito elucidativa, por uma razão de responsabilidade. O Chega apresenta um programa eleitoral. Mas já está a entrar na discussão. Sem contas. E eu queria lá ir ponto por ponto. Que é, deixa-me só dizer isto, porque é para justificar a posição também. É um programa eleitoral que ainda não apresentou as suas contas. Mas nós no PSD fizemos as contas. De 13 medidas, aquelas têm mais impacto financeiro. e já vamos ver isso tudo, ponto por ponto. Tem um impacto de 25 mil, 525 milhões de euros. Terei todo o prazer em se fazer isso. É 9,3% do nosso produto. É porque senão começamos já a debater isso. É 9,3% do nosso produto. É uma gestão que se fosse levada a sério, era igual à do Engenheiro Sócrates. E agora vai-me responder a minha primeira pergunta. Levaria inevitavelmente a uma debilidade do nosso enquadramento financeiro e à necessidade de pedirmos ajuda. Ora, nós estamos muito interessados em dar uma nova ambição para Portugal, em dar esperança às pessoas, em transformar o país, em pôr a economia a crescer, em reformar os serviços públicos, mas não à custa da irresponsabilidade e daquilo que seria uma bancarota inevitável. Se o PSD não vencer e se vencer, tem que lhe pôr a questão, porque esteve aí também nessa mesma cadeira, o secretário-geral do PS, e se for o PS a vencer com minoria, sem minoria absoluta, o PSD vai deixar o PS governar? Eu já fixei os princípios que balizam a forma como os eleitores devem perceber a candidatura da ADEA. É uma candidatura que visa ganhar as eleições, constituir um governo, de maioria absoluta se tiver deputados para isso, de maioria relativa se não tiver deputados para isso. É nisso que eu estou concentrado. Eu não vou equacionar mais nenhum cenário. É este o cenário. Luís Montego, responda-me só o seguinte. A opção que nós temos no dia 10 de março é entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Os eleitores têm que ponderar qual é a opção política que querem para coordenar e liderar o governo. Luís Montenegro, vou ter que passar a palavra a André Ventura, mas gostava só de lhe perguntar se os eleitores não têm o direito de saber. Os eleitores têm o direito de saber, e ninguém diz como eu, que não governa se não ganhar as eleições e que não faz acordo que chega. Não vale a pena. Não há acordo, não há entendimento. O não é não, já vimos porquê, já agora pedia-lhe que começasse por aqui, porque foi uma expressão sua, forte, ontem, e que Luís Montenegro trouxe para aqui. O PSD, uma espécie de prostituta política. Eu queria lhe dizer, se quis dizer isso mesmo, se não é a expressão que queria dizer, e o que é que quer dizer com ela? Boa noite, boa noite ao Luís também. Ainda bem que começámos assim, porque assim o país ficou a saber que há uma coisa que o Luís Montenegro tem. É incapaz de decidir qualquer coisa. É incapaz de tomar uma decisão. Repare, pergunto-lhe. E se o PS vencer, mas houver uma maioria à direita, e o doutor Luís Montenegro não consegue responder o óbvio que lhe vai na cabeça e que se vê nos olhos dele, é salta para o colo do PS, como eles sempre fizeram. Isso é a evidência. E por isso é que não quer responder e diz, eu não cenarizo. Quando diz, não cenariza, o doutor Luís Montenegro está a dizer isto. Se o PS vencer, vamos ser irresponsáveis. Se o PSD vencer, vamos ser responsáveis. Se o PS vencer, vamos para o colo do PS. Se o Chega vencer, nem sabemos o que é que faremos. E portanto, eu estou perante um líder do PSD, que na verdade é o homem que não só tem dado nos últimos anos, juntamente com o seu partido, o colo e o sustento ao Partido Socialista, como recusa em dizer o que é que fará. Ora, nós não temos dúvidas. Nós, se houver uma maioria à direita, o doutor Luís Montenegro, primeiro deixa-me dizer-lhe uma coisa. A arrogância em política, geralmente, corre mal. Se acha mesmo que as sondagens lhe dão assim tanta vantagem sobre o Chega, eu reveria as últimas, em vez de estar sempre a achar que vai vencer. Mas, olha, deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Vou agora lá. Ora, repare. O PSD diz que não se quer coligar com o Chega. E portanto, o que é que fez nos Açores? Tentou o apoio do PS, imediatamente, na noite eleitoral. Vamos lá ver se o PS é responsável. Mais uma vez, o PS fez o evidente. Mandou-os dar uma volta. Ficaram agarrados, como sempre ficam, ao cenário de querem estar colados ao PS. Mas há aqui uma coisa curiosa. O doutor Luís Montenegro diz que não se junta com fundamentalistas, com extremistas, etc. Mas, na Madeira, até foi para lá a celebrar uma vitória que não aconteceu, saiu de lá a dizer que ia fazer um acordo com o PAN. Com o PAN. O PAN que ontem, ao vivo do doutor Luís Montenegro, chamar-lhes fundamentalistas. Portanto, doutor Luís Montenegro, não me leva mal. O PSD não quer vencer, nem modernizar, nem está preocupado com a responsabilidade. O PSD está preocupado com uma coisa. em continuar a dar lugar ao Partido Socialista para governar o país e distribuir tachos por todos os amigos do PS e do PSD. Desculpe dizer-lhe assim, é que não vejo outra hipótese. Porque, repare, Açores, 2020. O PSD perde as eleições, mas decide fazer uma maioria de direita. O que é que mudou até agora? Ninguém sabe. Só mudou a cabeça do doutor Luís Montenegro, que quer apelar a algum voto útil. Madeira. O que é que mudou? Nada. É o PSD querer agarrar-se ao poder de qualquer maneira. André Ventura, ainda não me respondeu ao termo que utilizou. Mas é por isso mesmo. Se o justifica. Acha que é preciso mais? Um partido que se coliga com o PAN para manter o poder na Madeira? Portanto, reafirme esse termo. É evidente. Ouça, ontem ouvimos o doutor Luís Montenegro dizer que o PAN era um partido radical e que ele não alinhava em partidos radicais e extremistas. A expressão foi extremista. Porém, na Madeira, alinhou com um partido que é extremista. Só para quê? Para assegurar o poder, os taxos, os lugares. O doutor Luís Montenegro tem sido sempre assim. Não é a mim que me prejudica, nem o Chega. Sabe quem é que está a prejudicar? É o país. Porque está a ser o idiota útil da esquerda. Deixa-me dizer-lhe isto assim. Sabe porquê? Porque a esquerda, esta é a direita que a esquerda gosta. É a direita que nunca se coliga com ninguém. Que nunca terá uma maioria. E o doutor Luís Montenegro sabe que não terá maioria nenhuma. Porque as sondagens não inventam nem mentem. E então a esquerda terá sempre... André Ventura. Deixa-me só dizer isto para terminar. Temos que terminar para equilibrar. E então a esquerda terá sempre a via verde aberta e a autostrada para o poder. O doutor Luís Montenegro, eu saí do PSD para que a direita tivesse maioria. Aparentemente o doutor Luís Montenegro ficou líder do PSD para que o PS continuasse a ser maioria. André Ventura, então responda-me porque também fez a pergunta a Luís Montenegro, mas de outra maneira. Se for nas eleições nacionais o não é não do PSD? E se o PSD vencer e não a não ao Chega, mesmo que fique a minoria, o que é que faz o Chega? Já não há mais nada para responder. O que é que faz o Chega? O Chega está como sempre esteve. Responda também, já que disse que não respondeu. Não, o Chega está como sempre esteve, disponível para conversar e vamos conversar. Mas se não é não, não há conversa. Então, repara, vamos lá a sério, acho que as pessoas em casa compreendem isto. Há um partido que tem ou 20%, ou 21%, ou 23%, ou 16%, seja o que for que as sondagens lindam. Estamos a falar de mais de um milhão de pessoas. Um partido que diz, apesar desses votos, que está disponível para criar uma convergência para que o PSD não governe. Tentamos fazê-lo. Desculpe, deixe-me dizer-lhe isto. Há um outro partido que arrogantemente diz, nós não queremos saber. Nós vamos sozinhos de forma irresponsável. O que é que fará? É a minha pergunta. Não, desculpe, não é o que é que eu farei. Não, o que é que fará? Não é não, já disse. Estaremos disponíveis para conversar. Se o PSD não o quiser, assumirá o ônus dessa irresponsabilidade e assumirá o ônus da instabilidade. Se calhar prefere estar com o PS do que com o Chega. É uma escolha. Luís Montenegro, é assumir o ônus da instabilidade no país e de deixar os socialistas continuarem. Sabe que para quem diz que eu não respondo e que não tecido, foi um belo exercício de não responder a coisa nenhuma daquilo que estava a ser perguntado. Mas deixe-me só dizer, há vários equívocos naquilo que diz o André Ventura. Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte. Quem muda muitas vezes de opinião é o doutor Ventura. O doutor André Ventura está a acusar-me a mim de não decidir. Eu posso ser ponderado a decidir e sou, sou mesmo. Mas quando decidem, sei muito bem aquilo que decidem. Sei muito bem para onde é que quero ir. O André Ventura não sabe. Muda de opinião quase todos os dias. E depois tem esta dificuldade. Uma vez é porque quer ir para o Governo. Outra vez é porque quer um acordo no Parlamento. Outra vez é porque nem é uma coisa nem outra. Um dia quer apresentar uma moção de rejeição. Outro dia já não apresenta coisa nenhuma. Vocês fazem um acordo com o Pai. Mesmo nos Açores. Nós é que mudamos a opinião. Nos Açores foram aqui invocados. Eu quero dizer uma coisa. Sabe o que é que mudou nos Açores? Sim. Mudou nos Açores. Nós duplicámos a votação. É que o Chega e o Partido Socialista juntaram-se para roubar um governo. Não, está enganado. Foi isso que aconteceu nos Açores. Está enganado. Vocês não cumpriram o acordo. É essa a verdade. Não lutaram contra a corrupção. Não acabaram com a subsídio à dependência. Eu já sei que é essa a tática. Não é tática. É verdade. Continua a interromper. André Ventura, deixa-me ouvir para perceber. Interromper. Não há dúvida que é muito decidido. Quem é que duplicou os votos nos Açores? Interromper. Foi o Chega. Não há dúvida. Quem ganhou as eleições foi a AD. Quem duplicou os votos? Quem ganhou as eleições foi a AD. A AD teve mais votos, teve mais votos, teve mais mandatos, teve tudo aquilo que não tinha tido até há quatro anos atrás. Qual foi o único partido que cresceu? Foi a AD. Foi o Chega, não é? Foi a AD. Ah, o Chega não cresceu mais que a AD? Não. O Chega não cresceu mais que a AD? Não. Em votos não cresceu, por acaso. Ah, não cresceu mais que a AD. O Chega duplicou os votos? Não, em termos de votos não cresceu. Mas deixe-me só dizer o seguinte. Luís Monteiro, quando diz que tem que ter o teste do algodão do Chega nos Açores, não se aplica ao mesmo também a nível nacional? Aplica-se também a nível nacional. O Chega terá um dia a ocasião, se o Partido Social Democrata e a AD não tiver maioria, de decidir ou não juntar-se ao Partido Socialista para inviabilizar uma governação. É isso que está em cima da mesa nos Açores e é isso que poderá vir a estar em cima da mesa no país. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, nós estamos a lutar mesmo para obter a maioria absoluta. E o André Ventura vive muito para as sondagens. Com a maioria absoluta. Não, vive muito para as sondagens. Com a maioria absoluta. Vive e fala muito delas e fica muito deslumbrado com elas. E falou das últimas. O André Ventura está distraído, não anda muito certo nesta campanha. A AD está com a maioria absoluta. Porque as últimas são precisamente aquelas que têm imposto a AD na frente. Mas com a maioria absoluta. Cada vez com mais margens. Mas com a maioria absoluta está a dizer que acredita numa maioria absoluta nesta altura. André Ventura, a tendência que esta campanha está a trazer é a segurança, é a consistência, a credibilidade, a esperança, a ambição do projeto. Ela acha que vai ter maioria absoluta. Isso está a ser reconhecido. E está a deixá-lo um bocadinho atrapalhado. De mim não. Mas vai ter que conviver com isso mais quatro semanas e depois no domingo das eleições. Luís Montego, mas diga-me só para que fique lá. Está convicto que vai ter maioria absoluta. Luís Montego, estou-lhe a fazer uma pergunta. São duas, dois projetos de governação e dois candidatos a primeiro-ministro. Porquê dois, Luís? Já decidiu pela vontade do povo? Não, não decidi. Luís gosta de decidir pela vontade. Não decidi, não decidi. Os senhores querem continuar nesse deslumbrado. Só queria encerrar. Tem razão. E eu queria ir às propostas. Muito bem, eu também. Queria só concluir. Está com esperança de ter maioria absoluta. Está convicto para ser possível. Estou a lutar por elas. Estou a lutar por crescer cada vez mais na relação de confiança que estamos a restabelecer com os eleitores portugueses, falando para todos, não excluindo ninguém, não indo nem para o lado da irresponsabilidade deste extremismo, deste radicalismo, que aliás se vê até na linguagem de André Ventura e de Chega, mas também não irmos para o radicalismo e para a falta de consistência e de credibilidade do Partido Socialista, que agora quer aparecer ao país a dizer que vai fazer tudo o contrário daquilo que fez nos oito anos, quando o seu protagonista principal foi o ministro responsável por áreas fundamentais. Por isso mesmo, e para fechar este assunto, volto-lhe a perguntar, depois de 2015 não seria melhor que os eleitores soubessem o que é que contam no caso de uma vitória ou de uma derrota do PSN? Ó João Adelina, eu vou dizer outra vez. Ele nunca vai responder. Não tem resposta. Em 2015, o candidato do Partido Socialista, que perdeu as eleições, que teve 32% dos votos e que formou o Governo, não disse antecipadamente o que eu estou a dizer. Eu só governo se ganhar as eleições. Eu quero governar na base da confiança dos eleitores. Mas espera aí, em segundo lugar, eu também digo antecipadamente quais são os parceiros possíveis de entendimento político com o PSD. São aqueles que já constituem ADE e, eventualmente, se for necessário, a iniciativa liberal. Eu não estou a trabalhar nesse cenário. Portanto, não há cenário de derrota do PSD. Não há cenário de derrota neste momento porque eu estou concentrado em dar aos portugueses a resposta aos seus problemas, àqueles que têm na saúde, quando chegam à porta do hospital, querem ser atendidos e não são, na educação, quando chegam à escola e não têm professor a todas as disciplinas, na habitação, quando querem ter uma oferta no mercado, quer de arrendamento, quer de aquisição... Eu acho incrível que tínhamos um candidato que se diz que é a Primeira-Ministra, que não consegue dar uma resposta simples, que é se a direita tiver maioria, vai ou não sustentar o governo do PS. Era uma coisa tão simples, só que está, como eu disse, nos seus olhos, que vai sustentar o governo do PS. Ainda bem que hoje ficou claro que vai sustentar o governo do PS. Sabe quem respondesse até ao próprio PS? Desculpe, mas eu não vou ter isso consigo, vou ter isso com o PS. Ou seja, o que disse foi que se isso acontecer, vai realizar o governo do PS, agora... Eu não disse nada, eu nem falei disso. Não, olha uma coisa, eu respondi ou não respondi. Sabe o que é que nos distingue em termos de credibilidade? O Luís Montenegro... Não, agora deixa-me falar, eu deixe-me falar. Deixa-me ser sério, você não pode dizer, você disse que é para ver se fica... Se me quiserem interromper o tempo todo, pode ser, mas eu não me importo, podem interromper. Podem interromper o que eu não me importo. Seria muito interessante isso. Eu vou disciplinar a decisão, André Ventura. Acho que não é bom para o debate, não é? Não seria interessante queixar-se disso. O Luís Montenegro aparece aqui a dizer que é o partido da credibilidade, da sustentabilidade e da esperança. Mas ali é só o pano na madeira para sustentar o poder. Qual é a esperança? É a esperança dos tachos, dos lugares, não perder o poder de qualquer maneira. E a madeira traz-nos outra realidade, doutor Luís Montenegro, de quando o doutor Luís Montenegro não quer falar, que é, quando cai o governo de António Costa por uma questão de corrupção, o doutor Luís Montenegro diz, não há outra hipótese, as instituições estão degradadas, temos que ir a eleições. Quando tocou ao seu partido, Miguel Albuquerque é seu mandatário de candidatura, é seu mandatário de candidatura, o autarca do Funchal foi o número um ao seu Conselho Nacional e o Luís Montenegro diz, nada mudou, e portanto eu vou manter o apoio político a estas pessoas. Doutor Luís Montenegro, em política, nós temos que ser coerentes. Em política, a luta contra a corrupção faz-se com coerência, a luta pela tal limpeza que o país precisa, faz-se com coerência. Quando o doutor Luís Montenegro diz que eu tenho duas posições, não, doutor Luís Montenegro. Eu tenho várias, não é duas, tem muito mais. O doutor Luís Montenegro, aparentemente, também tem duas, mas é assim, se for corrupção com outros partidos, eu sou contra, se for corrupção no meu, eu já não toco em nada. Porquê? Porque perco apoio político. Doutor Luís Montenegro, não é preciso dar a volta às coisas. Em política, temos que ser frontais e dizer o que é que queremos, mesmo que isso às vezes tenha um custo político. E por isso é que eu lhe digo, eu não tenho medo em dizer aqui, mesmo que isso custe votos, que tudo farei para retirar o Partido Socialista do poder. Aparentemente, doutor Luís Montenegro, deslumbrado, ou com sondagens, ou com a arrogância que é muito má conselheira em Portugal, e isso significa o que é nos Açores? Significa? Se quer retirar o Partido Socialista do poder, nos Açores, qual é a posição que vai assumir quando o Governo Regional dos Açores, minoritário PSD, assumir? Ainda bem que faço a sua pergunta. Há seis dias atrás, não, dois dias antes de fechar a campanha, o candidato da AD nos Açores disse, a única hipótese que temos é darem uma maioria clara à AD, absoluta. Isso não aconteceu. Ou seja, os açorianos falaram. Disseram ao que o Chega duplicaria os seus resultados e a AD ficou à frente. Se os eleitores quisessem, tinham dado maioria absoluta à AD. Luís, não deram. O que os senhores estão a fazer? É ser o partido mais... Não me respondeu, o que é que vai fazer também? É que estão os dois a não responder. Desculpe, não sou eu que não tenho que responder. O Chega já disse que está disponível para conversar. Se o PSD disser... Com o PSD já disse que não há conversa. Se o PSD disser, não haverá nenhuma conversa e vamos ser irresponsáveis. Vamos arriscar a vida dos açorianos. Vamos arriscar a vida dos... O que é que faz os todos? Derruba este Governo PSD... Então, mas desculpe lá. Então, mas desculpe lá. Há um partido que diz que está disponível. Quer conversar. Não quer conversar o governo. O outro partido diz que eu não quero nada e sou arrogante, vou avó. Não, mas tem que fazer qualquer coisa. Então, será deles a irresponsabilidade e será deles a responsabilidade... André Ventura para ficar lá. Vai votar ao lado do PS para derrubar o Governo Militário? O Chega a Açores é que tomará essa decisão, não sou eu. Mas a sua opinião. Eu sei o que é que digo. Então diga-me, qual é a sua opinião? Ou há convergência à direita ou estamos a falar de tremenda irresponsabilidade. Portanto, o Luís Monte Negro parece não se preocupar com isso. Deslumbrado que está não sei com o quê e deslumbrado que está com uma maneira absoluta. Qual é a sua opinião e o que é que deve fazer o Chega a Açores? O Luís Monte Negro respondendo a isso. Não, Açores e a nível nacional. Não, mas Açores. O Chega procurará uma convergência para afastar os socialistas do poder. O PSD prepara-se para entregar o país ao Partido Socialista. É importante que isto fique claro. Vamos avançar, senão não saímos daqui. Acho que deram as respostas que quiseram dar e não diretamente. Mas vamos avançar. Eu iria para a segurança deste país. E o Luís Monte Negro fez uma declaração em que dizia que espera que não haja forças extremistas e populistas a estimularem os excessos da polícia nas manifestações. Eu pergunto-lhe se está a referir a este senhor e ao partido que ele representa. Não, eu falei em tese, mas é indiscutível que há uma instrumentalização das forças de segurança no discurso do Chega e do deputado André Ventura. Não há dúvida quanto a isso. Aliás, eu há pouco falei do programa eleitoral do Chega. Há dúvida. Dos 25.525 milhões que custam as 13 medidas que têm mais impacto financeiro, uma conta que o André Ventura ainda não teve a ocasião de fazer, apesar de ter prometido no dia 16 de janeiro que ia apresentar o seu cenário macroeconómico, e dentro desta irresponsabilidade programática que tem um conteúdo financeiro, também há irresponsabilidade programática que tem conteúdo político. No caso das forças de segurança, o André Ventura propõe no seu programa eleitoral a possibilidade, a permissão dos agentes das forças de segurança poderem ter filiação partidária e poderem ter acesso ao direito à greve. Duas coisas erradas, completamente erradas. Bom, a filiação partidária é mesmo a tentativa de colocar os partidos políticos dentro das esquadras e dos quartéis da GNR. Enfim, no caso do direito à greve, que é uma questão debatida há muitos anos e que coloca em causa o exercício da autoridade das forças de segurança, no caso da GNR ainda tem um outro acrescento, é que sendo uma estrutura militarizada, significa que o André Ventura defende também para a instituição militar, para as forças armadas, igual direito. Ora, esta irresponsabilidade que é simultaneamente financeira, de prometer tudo a todos, de fazer de conta que há recursos ilimitados para resolver os problemas que as pessoas têm e que querem ver resolvidos, com certeza, por um lado. Acha que essa medida é uma forma de controlar as forças de segurança? E depois esta irresponsabilidade, em áreas fundamentais de soberania, onde é preciso assegurar a tranquilidade, a ordem, aquilo que o André Ventura tem para propor ao país é sindicalizar ainda mais aquilo que é a atividade das forças de segurança. Mas acha que é uma forma de seduzir as forças de segurança? É uma pergunta muito concreta. Claro que é, eu tenho muito respeito, eu tenho muito respeito, e eles sabem, porque eu trabalhei nessa área há muitos anos, eu tenho muito respeito, pois sabem. Sabem, sabem. Não tenha dúvida. Sabem da falha que o Luís Montenegro teve com eles. Não tenha dúvida. Sabem da traição que lhes fez. Faça mais interrupções, mas olha. Sabem da traição que lhes fez. Sabem, eles sabem e conhecem bem. Sabem da traição que lhes fez. E não me conhecem das vésperas das eleições, nem dos anúncios, nem da instrumentalização. Isso também não me conhecem o Chega de Serpê, Luís Montenegro. É uma medida que eu considero perigosa. Não, não é perigosa. Está aqui, é inaceitável mesmo. E eu digo isto com toda a franqueza. É inaceitável permitir a filiação partidária das forças de segurança. A dos magistrados não há problema. E dos magistrados não há problema. E dos magistrados, de igual maneira. De igual maneira. E do SEF e da Polícia Judiciária. Deixe-me concluir, deixe-me concluir, já lhe passo a palavra. É que o Luís Montenegro não sabe do que é que está a falar. O André Ventura é muito decidido, mas é interromper. O Luís Montenegro concluiu esta questão de segurança para eu passar para a frente. Mas eu queria dizer sobre as forças de segurança, que em particular foram afetadas por uma decisão injusta, que criou uma desigualdade enorme por parte do Governo, eu já assumi o compromisso de iniciar um diálogo, uma negociação direta, nos primeiros dias do Governo, com eles, para tentarmos encontrar, do ponto de vista das suas carreiras, da valorização do seu trabalho, do seu estatuto remuneratório, respostas que possam ser adequadas a garantir... Em que prazo? Por um lado, o exercício da atividade e até o recrutamento, que está hoje em crise. Consegue avançar um prazo para resolver a situação? No mais rápido que for possível, depois de iniciada a negociação. Muito bem, tem que equilibrar, tem que equilibrar o tempo. André Ventura, primeiro, a questão da greve, do direito à greve, para as forças de segurança e também para a GNR. Uma pergunta muito concreta. Num dia, se isso fosse aprovado e se for aprovado, num dia de greve de polícia e de GNR, quem é que garante a segurança dos portugueses? Muito bem, vamos a essa questão e deixa-me só responder ao Luís Montenegro. Eles sabem da traição que o PSD lhes fez e que a AD lhes fez. Quando disse que não se comprometia, eu quero que o país todo fique a saber isto, que a AD não se comprometia a atribuir o suplemento que foi atribuído à polícia judiciária, e bem, às forças de segurança restantes, que efetuam muitas das diligências. O Luís Montenegro disse com todas as palavras que não se comprometia com isso. Curioso que se compromete com muita coisa, menos com as nossas forças de segurança. Isto é muito curioso que o Luís Montenegro diga isso. Como também é curioso que diga, vai ter médicos para a família e para todos no inverno, e vai ter não sei o quê, quer dizer, é falta de credibilidade absoluta que o Luís Montenegro tem. Forças de segurança e direita à greve. Deixa-me dizer-lhe isto, Luís Montenegro. Seguiramente. Para além da traição que fez às forças de segurança, é não perceber que enquanto este problema não for resolvido, não há nenhum primeiro-ministro, não há nenhum governo, que possa olhar para a sua tranquilidade pública, para dar segurança aos cidadãos, e possa dizer que tem a ordem e a tranquilidade pública completamente asseguradas. Por uma razão. Porque os seus governos e os governos do PS espezinharam estes homens, humilharam-nos, tiraram-lhes o pior. Tiraram-lhes o pior. Mas o Luís Montenegro era líder parlamentar, não era eu. Por isso o Luís Montenegro foi responsável por muitos dos direitos tirados às forças de segurança. Eu vou dizer olhos nos olhos. Agora não me interrompo. Eu era líder parlamentar, o Luís Montenegro se acha... O Luís Montenegro se acha... Não, não me lembro disso. Aliás, se eu sou alguma vez... Ah, lembra-se, lembra-se. ...teria dito isso, estaria meio confundido. Lembra-se, lembra-se. Lembra-se que o seu governo e o governo do PS falharam às forças de segurança. E o Luís Montenegro agora pode dar a volta que quiser. Ô Luís Montenegro, sabe que há greve de polícias em países como a Bélgica e a Suíça, países modernos, democráticos... São muito poucos exemplos. Em que essas greves são feitas com restrições. E por isso, quando há greve, eles têm que garantir, como aos médicos. Se todos os médicos do país falharem, os hospitais funcionam? Os centros de saúde funcionam? Claro que não. Sabe o que é isto? Isto é a técnica velha de espezinhando as forças de segurança, aos guardas prisionais, todos aqueles que trabalham para a sua segurança, para a sua e para a minha, são ainda mais espezinhados. E portanto, o que eu gostaria de ouvir o Luís Montenegro dizer era assim, bom, nós não concordamos com a filiação partidária. Mas os magistrados podem ou não podem? Os agentes do SEF podem e os inspectores da Polícia Judiciária também podem? Os magistrados não podem. Então, porquê? Mas esta é uma medida que... Não, Luís Montenegro, desculpe. Se tiverem a sua atividade de suspensa... Deixa-me esclarecer. O Luís Montenegro, deixa-me esclarecer porque ele não sabe verdadeiramente o que está a dizer. Tem que conhecer a lei. Desculpe, os magistrados podem ser filiados, não podem ter participação política. Não podem ter participação política. Convém é ler a lei antes de ir para um debate comigo. Pelo menos convinha estar melhor. Isso é que é arrogância. Desculpe, o Lisboa Dico parece que não conhece a lei. Conheço bem a lei. Tenho como candidato a Primeiro-Ministro. Conheço bem que até fiz no índice. Como sabe, a PJ pode fazer greve. O SEF também. Então porquê que a PSP, a GNR e outras forças de segurança não podem? Sabe porquê? Os senhores habituaram-se a espesenhar as forças de segurança, a querer destruí-las. E mais, podia ao menos dizer assim, ok, não vão fazer greve, mas eu comprometo-me a atribuir-lhes o suplemento que garanta ao menos uma compensação por essa falta de direitos. Mas não, não têm greve, não têm direito à filiação. André Ventura. E ainda, deixa-me só dizer isto, e ainda não lhe damos o suplemento que é mais do que justo. Eu, da minha parte, Luís, pode ter a certeza de uma coisa. Nenhum governo, consigo ou com outro qualquer, persistirá no Parlamento à direita, se não der a estes homens e mulheres. Muito bem, André Ventura. O suplemento digno que eles têm. Agora responda-me, como é que assegura, passo por linares, uma segurança de Portugal ou como é que se garanta a segurança com as greves? Mas, oh João, pela mesma razão, como é que a Bélgica, a Suíça e outros países asseguram. Pode haver greve, ela tem que estar regulamentada e há limites e há serviços mínimos. Muito bem, e para fechar esta questão, ouvimos o Luís Montego dizer que começa o diálogo para também atribuir uma igualdade. Mas em quanto tempo? Eu pergunto. Quando? Quanto e quanto tempo? Não, eu disse que era a primeira prioridade do meu mandato. É equiparar as forças de segurança com o suplemento que foi justamente atribuído. Fez as contas para saber quanto isso custa? Mas isso já estava definido. Nós já sabemos quanto é que custava. Agora, se nós não conseguimos dar cerca de 164 ou 200 milhões de euros para uma medida que é justíssima, então nós estamos a falhar enquanto membros do governo. Ora, Luís Montenegro... São precisos 25.500 milhões de euros. Estou-lhe a falar no início da medida. Para si, para si. Estou-lhe a falar no início. Para si, para as suas propostas. Não fuja ao debate. Estamos a falar das forças de segurança. O Luís parece a não saber. Isso são muletas de debate. O Luís, o que é que eu lhe aconselho? A ir ver a lei melhor, a repensar... Desculpe, lá não estou a falar assim. Então, eu estou a ser sincero. Então, fala. Estou-lhe a dizer, vá ver a lei e vai ver direito à greve, e o Luís o que quer é espesenhar as forças de segurança. Ficam as questões do gás. Deixa-me só dizer isto para terminar. Luís, há sempre uma diferença. Num país como o nosso, eu vou preferir estar do lado da polícia do que dos bandidos. Espero que o Luís tenha a mesma opção. Com certeza, com certeza. Com certeza, não é isso que está em causa com esta proposta, não é não. Quer responder a isto? Ou o assunto... Não, eu preferia falar de outros termos, senão nós não conseguimos... Então, a conclusão já. As eleições, por exemplo, que é importante. Já agora só perguntar ao André Ventura. Vamos, o Luís já é moderador também do debate. Não, porque o André Ventura, desde o início, está, digamos, a esquecer que não apresentou as contas relativamente às medidas que propõe. Já falei disso várias vezes. Não apresentou as contas, nem sabe se quer. Já falei disso várias vezes. Aliás, não, eu sei mais sobre as contas das suas medidas do que você. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Sobre as pensões, por exemplo. O André Ventura... Ah, agora introduzimos temas assim. Eu também trouxe temas. Não, não, não. Ainda bem que eu também trouxe temas. Não, não estamos a discutir as pensões, Luís Montego. Mas defende a equivalência. O André Ventura defende a equivalência das pensões mínimas com o salário mínimo nacional. Isto tem um custo mínimo de 9 mil milhões de euros. Já vamos às pensões e o que eu ouviu-nos sobre a corrupção. Só a corrupção são 18 mil milhões por ano. 18 mil milhões. E o André Ventura... Tem que fazer as coisas. E o André Ventura um dia para o outro vai ficar 18 mil milhões. Vamos estar os três a falar e ninguém em casa vai perceber o que se está a dizer. Eu vou lutar contra a corrupção. Corrupção, tema principal. Medidas apresentadas por ambos. Luís Montego, como é que se vai combater a corrupção em Portugal sabendo que é um dos problemas que pode, quando fala das contas, desviar dinheiro que é essencial. Há muita coisa a fazer na luta contra a corrupção. Desde tirar a burocracia no Estado, ter um mecanismo de relação mais transparente entre a administração e os cidadãos e as empresas, regulamentar o lobby, que é uma proposta que nós temos, criminalizar o enriquecimento ilícito, que é uma proposta na qual já trabalhei a primeira vez, veja bem, em 2007, no primeiro impulso legislativo que houve nesse domínio. E eu acho que é também preciso fazer uma avaliação daquilo que é o resultado das políticas que foram sendo empreendidas nos últimos anos e da componente legislativa. Há muita gente que diz que Portugal tem um problema de combate à corrupção que não assenta na lei. Não é a lei que está mal, embora o André Ventura tenha algumas propostas que essa que vão resolver. Aí estão de acordo. É mais do lado dos meios. Mas há pessoas que estão no terreno, na Polícia Judiciária, no Ministério Público, nas magistraturas, que é importante ouvir. E, portanto, o meu compromisso, para além de tudo aquilo que está no programa, é poder, ato imediato, iniciarmos funções, ter um diálogo direto com a Polícia Judiciária, com a Procuradoria Geral da República, com o Conselho Superior da Magistratura, e fazer uma avaliação para não termos esta discussão permanente legal. E para irmos àquilo que interessa, que é ter instrumentos para investigação, e naturalmente depois que o sistema judicial funcione. André Ventura fala do número dos 20 milhões de euros que quer ir buscar à corrupção. Eu pergunto-lhe, 20 mil milhões, como é que vai recuperar, de um momento para o outro, esse dinheiro, para depois financiar todas essas propostas que estão no seu programa? Sabe porquê? Porque o país já desconfiava, KD não tinha nenhuma proposta para combater a corrupção. As que tinha, aliás, eram copiadas do Chega, que é uma coisa curiosa, o de Luís Mondeiro. Eu tenho aqui para lhe dar, vou-lhe oferecer isto, que é todas as propostas que KD copiou ao Chega nesta matéria. Eu vou-lhe entregar, que é para poder ver aqui, tudo o que foi copiado. 20 mil milhões. Mas, é que... André Ventura, sabe quem é que apresentou o programa primeiro? Se eu não puder falar, bom, então eu vou-me embora e o Luís fala sozinho. Olha uma coisa. Fala sozinho. Agora, deixa-me dizer-lhe. Ser o André Ventura, sabe que nesta matéria... Eu estou admiradíssimo o André Ventura a queixar-se de interromper quem quer que seja. Eu interrompi duas ou três vezes neste debate. Vocês não fazem outra coisa em debate nenhum e estás agora a queixar. Luís Mondeiro disse há uns dias atrás, e bem, que o PS queixa-se que não fez, que vai fazer agora o que não fez no governo. O PSD diz que vai fazer agora o que não fez no Parlamento. Porque, ao contrário, da AD, que agora diz que tem umas medidas que ninguém percebe quais são, o Chega apresentou proposta e o PSD votou contra. Ora, estamos a falar de quê? Estamos a falar do aumento de penas contra os corruptos, no âmbito, aliás, da sua tradição de não viabilizar este tipo de propostas. Mas nós queremos ir muito mais longe. Nós queremos sair do limite da discussão sobre se podemos ter uma lei um bocadinho melhor aqui, uma lei um bocadinho melhor ali, porque não é isso que toca ao coração das pessoas. O que toca ao coração das pessoas é o Ricardo Salgato estar a viver no Palácio que tem. Ainda não me respondeu. É o Manuel Pinho estar a viver na quinta que tem. Não, eu vou lá, eu vou lá. Não, mas é que temos pouco tempo. Por isso, a nossa grande proposta sabe qual é. Aliás, de acordo com o que disse o Diretor Nacional da Polícia Judiciária de combate à corrupção, é a apreensão e o confisco de bens. É aí que vai custar à corrupção verdadeiramente e é aí que a vamos diminuir. É quando os corruptos sentirem que em Portugal não gozam connosco e ficam a gozar dos seus bens milionários. É quando são apreendidos e devolvidos às pessoas. André Ventura, 20 mil milhões que aponta como número no seu programa onde é que os vai buscar e como? Muito bem, rapidamente. Primeiro, 20 mil milhões não é o número do nosso programa. 20 mil milhões é um estudo que foi feito e que aliás está publicado. Como é que se vai buscar este valor? É muito simples e em vários países. Acelerar os mecanismos de apreensão e de confisco dos bens de corrupção, coisa que o PSD não quer fazer. Luís Mundo Negro, sabem quanto tempo um dos maiores banqueiros americanos foi julgado e o seu património foi apreendido? Em nove meses. Não tem nada a ver com o confisco. Nós estamos há 10 anos para julgar o José Sócrates. Vamos avançar. E o PSD tem sido cúmplice com este tipo de lei. Vamos avançar. O Luís Mundo Negro tem sido cúmplice com este tipo de lei. Vamos avançar. Nós queremos mesmo combater a corrupção a sério. Nem tem nenhuma alteração legal nesse domínio do seu programa. E o PSD tem votado sempre, sistematicamente, eu posso lhe entregar se quiser. Tem votado contra sistematicamente... O Luís está aumentando um pé, desculpe. O PSD tem votado sistematicamente que está contra todas as leis contra a corrupção. André Ventura, rapidamente, se querem ainda ir a outro tema. Achar que é o confisco de bens que vai resolver o problema da corrupção é viver noutro mundo. E o aumento das pedras? Nós já temos instrumentos na lei para haver arrestos, para haver até confisco que possa ser desenvolvido. Temos poucos, como está. Temos que concluir este tema. E temos uma discussão sempre eterna sobre as penas. Mas não é sempre que se chega às eleições a prometer mais um ano de pena, ou mais dois anos de pena, que se combata a corrupção. Pensionistas, que eu não quero terminar este debate sem falar dos pensionistas. Isso é que é uma boa ideia. Vou-lhe perguntar o que é que vos distingue quando ambos falam em aumento de pensões e até uma possível, mais tarde, equiparação ao salário mínimo nacional, o que é que é melhor do PSD do que o Chega? Porque alguns eleitores estão indecisos em quem votar se a proposta parece semelhante. Há duas áreas onde as propostas são muito distintas. A primeira é no realismo. A nossa é uma proposta execuível, a de fazer equivaler o valor de referência do complemento solidário para idosos com 820 euros. É realista, está estudado e temos meios financeiros para promover isso. Equivaler todas as pensões mínimas ao ordenado mínimo custa no mínimo 9 mil milhões de euros e nós não temos dinheiro para isso. Em segundo lugar... Mas admite essa hipótese num segundo mandato? Eu admito a hipótese de o valor de referência do complemento solidário para idosos ser igual ao salário mínimo nacional. E porquê que o meu valor e porquê que a minha referência é o complemento solidário para idosos? É preciso explicar o que isto é. Isto é um montante que o Estado dá ao pensionista para perfazer um valor, no caso o valor do salário mínimo nacional face àquilo que é o rendimento que tem. O que é que o André Ventura com a sua proposta faz de diferente? Imagine-se, para sermos concretos, imagine-se um pensionista que tem uma pensão de 300 euros, para ter 820 euros eu tenho que lhe dar 520. O Estado como participa a esse pensionista, ele não tem mais nenhum rendimento, 520 euros, ele tem um rendimento mínimo de 820 euros. A proposta do André abarca isto, mas abarca muito mais do que isto. Abarca alguém que tenha uma pensão mínima de 300 euros, mas tenha outro rendimento. Tenha, por exemplo, um rendimento comercial, industrial, pode até ser um empresário ou um ex-empresário que tem 300 euros de pensão e depois tem 2 ou 3 mil euros de rendimentos que não são de pensão. E o que o André Ventura defende é que, nesse caso, o pensionista também tenha esse acréscimo que seria de 200% no valor da sua proposta. E para o cálculo deve entrar ou não o rendimento de um filho? Porque é uma questão importante para os pensionistas. Acho injusto, já tive a ocasião de dizer que estou disponível para ir revisitar as condições de recursos da aplicação do complemento solidário para idosos, nomeadamente essa. Mas há uma outra situação que acontece muito e que não é perspetivada também pelo André Ventura. Imagina, o mesmo pensionista ou outro, com uma pensão mínima de 300 euros, mas que tem outra pensão, nomeadamente pensão de sobrevivência, porque está viúva ou viúva, se tiver essa pensão de valor de 2 mil euros, por exemplo, vai receber na mesma um aumento da sua pensão mínima de 520 euros, vai receber na mesma um aumento de 200%, apesar do ponto de vista social não ter a mesma dificuldade. é preciso ter responsabilidade e é preciso ter também justiça social. Não é só mandar para o ar. É irrealista a proposta do Chega? Eu agora compreendi porque é que o Luís é o candidato que não se compromete com nada. Não se compromete com as polícias, não se compromete com os bombeiros, não se compromete com o professor, não se compromete com o idosos. Só conversa piada. O André já me... Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Deixa-me só dizer-lhe agora isto que é importante. Acusa-me das ideias, acusa-me das propostas e depois diz que eu afinal não tenho propostas. Posso determinar agora? O Luís Montenegro diz que o Luís Montenegro fala em realismo. Mas é o mesmo político que diz que vai acabar as listas de esperas no inverno ou no inverno de 25, sem se saber como, nem de que maneira. Vamos aos pensionistas. André Ventura, vamos aos pensionistas. Para nós é muito claro. Vá ver o projeto Bata Branca em Cascais e em Setúbal. Eu agradecia poder terminar. André Ventura, eu quero que volte aos pensionistas e responda a este valor que foi aqui lançado para mim. Não é valor nenhum, porque fui eu que o anunciei, não foi o Luís Montenegro. O Luís Montenegro disse que tinha que se reconciliar com os idosos. Eu não preciso disso. Sabe porquê, Luís? Porque desde o primeiro dia no Parlamento eu defendi a subida sustentada de pensões, ao contrário do que fez o PSD, que as cortou. E quem está aí em casa, cortou pensões, ou não implementou o acordo que cortava pensões. É verdade. Foi o Partido Socialista em Portugal, que julgou as pensões mínimas e foi no governo quando estava cá. Eu acho que interromper assim não lhe fica bem. Parece que está nervoso, e eu sei que está. Mas agora temos a chegar ao fim do debate. Mas eu penso que tem que que tem que falar sobre o valor. Eu acho piada que se vitimize desse aspecto. O Luís Montenegro foi líder parlamentar do maior corte de pensões da nossa história. Eu sei quando você batia palmas ao PSD. E portanto, o Luís Montenegro, agora quando usa a expressão eu quero me reconciliar com os idosos, eu compreendo. Nós não. Porque desde o dia 1 no Parlamento apresentámos propostas para subir as pensões que o PSD votou contra. Esse valor. O valor. Temos dois minutos. Está bem, mas eu fiquei sem tempo. E portanto, o Luís Montenegro não tem nenhum currículo na defesa das pensões. Eu não vivo bem num país em que a idosa ganha 200, 300 e 400 euros. Eu também não. Ou em que tem que escolher entre pôr medicamentos na mesa e comprar alimentos. Eu não me sinto bem com isso. E portanto, se estivermos a falar de um valor de 7 mil milhões de euros em 6 anos, estamos a falar de um aumento de uma despesa, mas vocês andam a enganá-los há 50 anos. Não os enganam. Vocês enganaram-nos 50 anos. Vocês enganaram-nos 50 anos. Isto significa o aumento de despesa face ao nosso PIB. Até 2017 você batia palmas a isso. Se quiser falar por mim, é de um oportunismo. Eu sei que agora é difícil ouvir. Mas vai ter que ouvir. O Luís Montenegro deixe-se a equilibrar o tempo. Eu sei que não quero que as pessoas percebam que vai cortar pensões e que ninguém acredita na sua subida de pensões. Mas na minha acreditam, Luís. Sabe porquê? Porque significa em conta das questões... Não se ria dos portugueses que estão pobres. Não se ria. André Ventura, concluir, por favor. Eu tenho que concluir. Mas eu tenho que me rir de si. Com todo o respeito. Ou Luís, ria-se de mim. Na noite eleitoral veremos quem rir melhor. Portanto, pode-se rir à vontade. Pode-se rir à vontade. André Ventura. Eu não me riria tanto. Mas o Luís, sempre que quer rir, ria-se. Ria-se aos dois. Ria-se da pobreza. Ria-se da falta de medicamentos. Ria-se do que quiser. Significa um aumento. Contas que o Luís Montenegro não fez, mas eu vou-lhe ajudar a fazer. Tem de terminar. Tem 30 segundos. Significa, em 6 anos, um aumento de 7% da despesa do Estado. Face ao PIB que tivemos este ano. Luís Montenegro, 7% é perfeitamente fazível em 6 anos. Significa 1,3% ao ano para dar aos nossos idosos um bocadinho de vida melhor. Se o Luís não se importa de passar a fronteira e ver os espanhóis, franceses, italianos, a viver muito melhor. Deixa-me só te perguntar. Com os nossos idosos... É que se não, tem que terminar o debate assim. Ó Luís, a mim parte-me o coração ver que há idosos que têm que escolher medicamentos em vez de alimentos. Luís Montenegro, vamos terminar. Como começou, será André Ventura a terminar. Depois deste debate e daquilo que temos visto aqui, eu pergunto-lhe, quem é o seu principal adversário? O PS ou o Chega? Não, o grande adversário e único que tenho nestas eleições é o Partido Socialista, que é a alternativa de governo que se coloca diante dos portugueses para os próximos anos. O Chega não é o seu adversário? Não, de maneira nenhuma. O PS é o adversário do Chega, mas isso faz parte de dinâmica política ou partidária. Tenho que não. Eu não tenho nenhum problema em dizer aos portugueses, olhos nos olhos, que aproveitem este período que ainda temos até ao dia das eleições para reponderar e ponderar o seu sentido de voto, nomeadamente aqueles que até ou já votaram ou tencionam votar de alguma maneira no Chega, porque para mudar de governo, para acabarmos com este caminho de degradação institucional, de degradação das condições de vida das pessoas, tem de se concentrar o voto e não dispersar o voto. André Ventura, qual é o seu principal adversário? Este senhor que está sentado à sua frente e o PSD ou o PS? O meu principal adversário é o Partido Socialista, mas o adversário do sistema são os dois partidos que há 50 anos representam o mesmo sistema que nos tem inundado de corrupção, de tachos, de bandidos à solta, de descida de pensões e de salários. Os dois, Luís Montenegro e Pedro Anão dos Santos, são a cara, o rosto de um sistema que nós temos que combater. Eu sei que há muita gente que pensa em quem é que vale a pena votar. Só para dizer isto, eu sei que há muita gente que pensa em quem é que vale a pena votar. Se querem que se mantenha tudo igual, votem no Luís Montenegro. Se querem uma mudança a sério em Portugal, o Chega é a única hipótese para fazer essa mudança. André Ventura, Luís Montenegro, muito obrigado aos dois pela vossa presença e por este debate. Termina aqui mais um debate destas legislativas de 2024 na RTP, já a seguir à análise na RTP3. Nós regressamos amanhã, 22 horas, na RTP3. Vamos ter frente a frente Mariana Mortágua, pelo Bloco de Esquerda, e André Ventura, pelo Chega. Tenha então uma boa noite. Fique bem e até amanhã. Fique bem e até amanhã. Tchau, tchau.